CERRA PRESIDENTE Um presidente da república precisa mostrar liderança e agir com a própria cabeça. Não dá pra ficar perguntando pros outros, consultando ou pedindo autorização todo o tempo. Pra governar pra maioria, às vezes a gente tem que contrariar interesses poderosos. Tem que encarar e fazer o que o povo brasileiro precisa. Por exemplo, a segurança. Assaltos, sequestros, mortes. A violência no Brasil o assusta. São 45 mil assassinatos por ano. A violência tá geral, tá aqui na capital, tá nos interiores, todo mundo. O programa de segurança federal fracassou. E o número de assassinatos foi o dobro da meta prometida pela equipe da Dilma. A principal causa da violência está no tráfico de drogas e no contrabando de armas. E a ação dos bandidos é facilitada pela omissão do governo da Dilma, que não policia as nossas fronteiras. Pra mim, o presidente nessa área vai ter que assumir responsabilidade. Não adianta fingir que o problema não é com ele e jogar toda a culpa nos governadores. Hoje, o que que acontece? Tem um monte de ministério que só serve mesmo de cabide de emprego pros amigos. Comigo não vai ser assim. Eu vou criar o Ministério da Segurança e ele vai funcionar. Eu vou enfrentar com pulso firme o contrabando de drogas e o contrabando de armas. Se não, é como enxugar gelo. Enquanto a gente não fechar as portas do Brasil pra entrada de armas e drogas, a bandidagem vai continuar agindo à vontade. Você conhece a minha história. Eu não tenho medo de cara feia. Impunidade. Esse é o mal que estimula o crime e a violência. Rio de Janeiro. O traficante Zéu, condenado a 23 anos pela morte do jornalista Tim Lopes, ganha indulto para visitar a família. E foge. Os policiais acusados de assassinar e ocultar o corpo da engenheira Patrícia Franco também estão na liberdade. Nesse caso, eu não posso ficar impune. Os policiais têm que ser punidos. Pimenta Neves, condenado a 19 anos pelo assassinato da jornalista Sandra Gomidi, ficou preso apenas sete meses. Tem que mudar a justiça brasileira, tem que mudar as leis brasileiras, porque a lei foi feita pra todos, não pra meia dúzia de rico. Claro, esse é um problema da justiça, da legislação. Mas se o presidente tiver coragem e não andar em más companhias, ele pode influir sim. Como é que não? No Brasil, hoje, um pobre que rouba um pote de margarina vai preso. E os grandes? É justo isso? Claro que não. Enfim, o presidente precisa fazer valer a sua força política pra acabar com a impunidade que existe hoje. Vai ser um passo enorme que a gente vai dar em direção à justiça e em direção à segurança. Além do Ministério da Segurança, Serra vai criar o Cadastro Nacional de Criminosos e a Polícia de Fronteiras, ligada à Polícia Federal. Serra também vai implantar salário mínimo de R$ 600 já em 2011, 400 quilômetros de metrô nas principais capitais, programa Mãe Brasileira, apoio a gestantes e seis consultas de pré-natal, formar 500 mil técnicos em enfermagem, criar o Ministério dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 154 AMES, policlínicas com médicos especialistas, um milhão de novas vagas no ensino técnico, seguro rural, apoio ao pequeno agricultor e criação do genérico de defensivos agrícolas, Programa Nacional de Urbanização de Favelas, moradia popular para quem ganha até três salários mínimos. José Serra, 40 anos de vida pública, 80 milhões de votos. Ministro do Real, Serra foi também o Ministro do Planejamento das Grandes Obras. Portos em Pernambuco e no Ceará, saneamento, 72 projetos em nove estados, verbas para o metrô, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Promoradia, casas para famílias pobres em todo o Brasil, energia, mais quatro unidades geradoras para Xingó, ampliação da refinaria Landufo Alves, construção de gasodutos em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, Irrigação, conclusão de 19 projetos, quatro açudes, quatro barragens, duas adutoras, o Ministro do Pró-Emprego e do Plano de Ação para o Nordeste, 3 milhões de trabalhadores beneficiados. O Serra tem sim compromisso com nós, trabalhador. O melhor Ministro da Saúde que o Brasil já teve. O Ministro do Genérico, do Bolsa Alimentação que virou Bolsa Família, o deputado que criou o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tirou do papel o seguro-desemprego, abono salarial para 12 milhões de trabalhadores, seguro-defeso para os pescadores. Com todas as letras, eu voto com o CER. O prefeito das grandes escolas, dos hospitais, dos centros de apoio ao trabalhador, do Mãe Paulistana, do bilhete único para ônibus e metrô, do Centro da Juventude, o governador da maior expansão da história do metrô, da maior obra viária do Brasil, do Remédio de Graça, do Instituto de Reabilitação para Deficientes, da Rede de Ensino Técnico e Profissionalizante, governador do maior programa de urbanização de favelas do país, das 60 mil casas populares, do maior programa de saneamento do litoral brasileiro. Este é José Serra. Preparo, honestidade, competência, um governante testado nas urnas e aprovado pelo povo. Eu voto em Serra e meu coração é Serra. Muito competente e merece o meu voto. Ele veio da pobreza, ele venceu, ele estudou. O Serra me transmite confiança e esperança. Salário mínimo no ano que vem. Proposta da Dilma, 538 reais e 15 centavos. Mas com o Serra, vai ser de 600 reais. Viu a diferença? Quem compara, vai de Serra, presidente. O caso grave que atinge a ministra-chefe da Casa Civil, ganha nova força. Agora surgem denúncias de empresas fantasmas, contratos sem licitação e tráfico de influência. Revista Veja do Fim de Semana. Elenice Guerra, braço direito de Dilma na Casa Civil, e que ficou no lugar dela, acusada num esquema dentro do Palácio do Planalto. A revista de sábado revela, houve pagamento em dezembro passado, quando Dilma ainda era ministra. E agora, novas denúncias. Veja os jornais. Ministra, que foi braço direito de Dilma, criou empresa laranja com o filho. E antes desse caso, ele trabalhou no próprio governo. Agora, Dilma minimiza a denúncia envolvendo sua ex-auxiliar e o filho dela. Ministério da Casa Civil. Zé Dirceu veio primeiro. Dilma veio depois. E deixou Erenice no seu lugar. Você conhece mesmo essa turma? É isso mesmo que você quer para o Brasil?